E aí, o iPhone, ele é ofertado na China, é um grande país que fabrica o iPhone, e os chineses não sabem muito bem como responder aquilo. Então, num certo sentido, agora o que acontece é que... Leilani, eu não tô me sentindo muito bem aqui. Posso continuar depois? Você tá mal? Eu tô mais ou menos agora. Tácius Veloso. Ele é o comentarista de tecnologia da Globo News. E tá todo mundo comentando que ele passou mal no ar. Você vai ver o vídeo completo. Eu tenho uma tese. Sempre tenho uma tese. Mas depois da vinheta. Dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Essa é a Rádio HDH. Antes de eu rolar aí o mal-estar do Tácius Veloso, comentarista de tecnologia da Globo News, eu vou pedir pra você simplesmente curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. É muito importante. Vem pra Tropa HDH. O que será que aconteceu? Tá todo mundo comentando esse episódio. O vídeo tá na internet, viralizou, virou trend e a gente vai assistir. Mas eu tenho uma tese. Dá um play. ...em diversas frentes. Então os Estados Unidos bloqueiam, por exemplo, o TikTok. E aí o iPhone, ele é ofertado na China, é um grande país que fabrica o iPhone. E os chineses não sabem muito bem como responder aquilo. Então, num certo sentido, agora o que acontece é que... Leilani, eu não tô me sentindo muito bem aqui. Posso continuar depois? Você tá mal? Eu tô mais ou menos agora. Tá bom, sem problema. Depois a gente volta a falar então. Peço desculpas. Sem problema nenhum. Melhoras, Tácius. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com outras informações. Sabe o que eu acho, pessoal? Eu acho que, na verdade, o Tácius, ele perdeu o raciocínio. Não sei se ele tava passando muito mal. Ele tá cansado, estressado. Mas não foi aquela... Ah, o mal-estar. Eu acho que ele perdeu o raciocínio. E você vê que, em determinado momento, ele tá falando. E acho que alguém conduz ele no ponto pra ele olhar pra câmera e ele meio que se perde. E aí ele perdeu o raciocínio. Aí, pra não falar que perdeu o raciocínio, ele... Ah, eu tô passando mal. E a apresentadora também, tipo... Não entendi. É o famoso flop na TV. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, que não vai mudar a sua vida em nada. Mas virou trend. Curta, compartilhe e comente aqui embaixo. E, principalmente, se inscrevam no nosso canal. Tá crescendo a tropa. Vem pro HDH. A rádio HDH fica por aqui. É. Acho que esse Tácius aí... Esse Tácius... Deu um belo de um migué. E aí Tchau.